Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, segunda-feira, 15 de maio. Confira os destaques desta edição. Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Trânsito e Brigada Militar realizam atividade de educação para o trânsito em Erechim. A ação, denominada Drive-in, faz parte da campanha Maio Amarelo. Inovação, sustentabilidade e tecnologia marcam a missão do governo em Nova Iorque. E Erechim se prepara para a etapa de Rally Brasil 2023 já esta semana. É a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E na noite da última sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar e a Diretoria Municipal de Trânsito realizaram atividade voltada à educação para o trânsito na Avenida Maurício Cardoso. A ação atingiu um público aproximado de 175 pessoas. Na atividade chamada de Cine Drive-in, os motoristas foram convidados a assistir vídeos educativos de dentro dos seus carros. através de um telão instalado sobre a avenida. Os vídeos abordavam questões de segurança no trânsito, como o embriaguez, sono e uso do celular ao volante. O público ganhou pipoca para assistir aos filmes. O trabalho de conscientização é importantíssimo para que avancemos nas questões ligadas à segurança no trânsito. E desta forma, colaboramos para diminuir as mortes e feridos graves. Todos os anos, os acidentes de trânsito aparecem entre as principais causas de mortes no Brasil, especialmente entre crianças e jovens. A ação teve também o apoio de entidades civis do município que se uniram com o objetivo de chamar a atenção dos adultos e das crianças para esse tema. E assim, conseguir reverter esses tristes números. Um estado renovado após as reformas estruturais, líder em inovação no Brasil, aberto a investimentos e parcerias com o setor privado e preparado para o futuro da tecnologia e o desenvolvimento sustentável. Esse é o Rio Grande do Sul, que foi apresentado ao mundo ao longo da última semana em uma série de compromissos da missão liderada pelo governador Eduardo Leite em Nova Iorque. A agenda foi encerrada com painéis destinados a investidores no GRI Club e com uma visita da comitiva ao Mastercard Tech Hub, espaço de inovação da companhia direcionada a novas tecnologias e inclusão financeira. No final deste evento, o governador Eduardo Leite concedeu uma entrevista coletiva à imprensa que esteve acompanhando. Semana intensa. Nós temos aqui milhares de brasileiros que estão aqui em Nova Iorque nesta semana por conta das diversas agendas e também de vários investidores, fundos de investimento, bancos, especialmente atentos ao que está se passando no Brasil para poder definir prioridades de investimentos. O que a gente fez ao longo desses dias foi trazer a nossa carteira de investimentos e o Rio Grande do Sul aos olhos desses investidores. E acho que muito simbolizado nessa última agenda que a gente teve, que é o GRI, que reúne investidores, bancos, empresas de infraestrutura, especialmente para apresentar o nosso portfólio na área de concessões, de privatizações, de parcerias com o setor privado. Aqui a gente pode falar, por exemplo, no primeiro painel sobre o hidrogênio verde, hoje apresentando justamente os estudos da McKinsey, que nós contratamos, que dão a clareza da capacidade de produzirmos hidrogênio verde no Estado e competirmos com outras regiões com o preço que se aponta viável ao Estado. Depois, um painel sobre infraestrutura para energia. E, mais uma vez, posicionando o mundo sul aos olhos de diversos investidores, bancos, sobre as oportunidades do Estado em geração de energias renováveis. E agora o último painel sobre o portfólio na área de estradas. Então, concessões de estradas que o Estado está fazendo, os novos blocos que nós estamos estudando, que estamos estruturando, apresentando a perspectiva para o futuro, para que o Rio Grande do Sul seja colocado sob os olhares desses bancos, desses investidores, como foco para aportar os recursos, perceber que tem um Estado que tem boa estrutura regulatória, muita percepção clara de quanto o setor privado deve e pode ser parceiro, que serão bem acolhidos no Rio Grande do Sul. Porque toda a relação de negócio, que é importante ser dito, ela se dá a partir da construção de confiança. Cada pessoa sabe do que eu estou falando. Ela fecha negócios, ela assina o contrato, se ela confiar, aquele contrato será cumprido. O Rio Grande do Sul está buscando construir essa confiança, justamente. Então, estar nesses eventos, estar apresentando, não apenas o governador, mas a equipe, o pensamento, o portfólio que nós temos, é uma forma de irmos construindo confiança para justificar essas empresas que coloquem essas equipes a estudar os projetos do Rio Grande do Sul e considerar os investimentos no nosso Estado, assim, podendo alimentar novos investimentos no futuro. Então, o que a gente espera dessa semana é ter semeado aí muitas boas percepções sobre o Rio Grande do Sul nesses grupos de investidores, além de aproveitarmos para recolher também insights, insumos, ideias para implementarmos no Rio Grande do Sul. Por isso, a gente fez muita reunião também com empresas na área de tecnologia, tecnologia, Google, Microsoft, Oracle, Mastercard, pegando justamente dessas empresas o que elas estão observando de mudanças tecnológicas, apresentando mudanças tecnológicas para que a gente possa ver, além de seus produtos, as parcerias que podemos fazer e entendermos também o que está acontecendo no mundo para ajustarmos as nossas políticas públicas o que essa nova economia, a partir da ruptura tecnológica que a gente está vivenciando, pode nos oferecer. Então, agendas bem importantes que vão colaborar muito com o Rio Grande do Sul. Naturalmente, sempre vem nas conversas com investidores essa certa ansiedade, preocupação com os movimentos no plano central, no governo central. Bom, aí depende do tipo de setor. A gente está falando sobre um setor de energia, por exemplo, aí a regulação federal é especialmente importante e ficam alguns investidores em compasso de espera sobre quais serão os movimentos do governo federal em relação à regulação da área energética. Agora, áreas mais consolidadas, mais maduras, como a concessão de estradas, por exemplo, conseguem superar esse quadro mais adverso no nível nacional, porque é uma área em que o país amadureceu ao longo dos últimos 20, 30 anos, possivelmente, nas concessões de rodovias, já mais ou menos dependente de regulações no nível federal, em que os governos estaduais, muitos, estão avançando, independentemente da posição do governo federal. Mas, sem dúvida, muitos questionamentos sobre a questão do governo federal, e nós buscamos mostrar justamente que, mesmo que o governo federal se mostre com menos apetite, com menos desejo e menos compreensão dessas parcerias com o setor privado, os entes subnacionais estão especialmente desejosos e trabalhando muito para dar oportunidades de investimentos com o setor privado. Não, várias, no caso, desde o Google, como a Mastercard, hoje pela manhã, em parcerias que a gente pretende aprofundar e desenvolver no estado do Rio Grande do Sul, para muitos outros, né? Esses eventos são para muitas trocas de cartões, trocas de contatos, materiais. Então, a gente coloca o nosso portfólio aos olhos deles para poder construir a oportunidade do investimento. Como eu disse, todo investimento, todo o contrato deriva de uma relação de confiança. E confiança não é numa reunião virtual que a gente faz. A gente tem que sentar, conversar, olho no olho, para nos entendermos e criar, a partir dessa relação de confiança, a possibilidade de fechamento de contratos. Eu tenho certeza que o que a gente fez nessa semana vai derivar ali na frente bons contratos e bons investimentos no estado. No próximo bloco, você confere. Erestin se prepara para a etapa do Rali Brasil 2023 e a previsão do tempo para terça-feira. Nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed Mastersupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece. Com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia. É só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Uma guarnição da Brigada Militar através do 13BPM deslocou-se para o atendimento de ocorrências de furto ou arrombamento em um edifício no bairro Bela Vista. Os policiais fizeram contato no local e foram informados do furto de uma porta de alumínio da central elétrica do edifício. Logo iniciou-se diligências e na rua São Vicente de Paula foram localizados o casal que furtou e o homem que comprou os objetos furtados. Foram recuperadas duas portas de alumínio, sendo uma inteira e outra desmanchada. Diante do fato, os homens de 22 e 47 anos de idade e a mulher de 41 anos de idade foram presos em flagrante e encaminhados para os procedimentos cabíveis. E também, a Brigada Militar através do 13BPM prendeu na madrugada de domingo um homem por tentativa de homicídio no bairro Frinap, aqui em Erechim. Uma guarnição da Brigada Militar foi despachada para atendimento de uma briga em um salão de festas, onde um indivíduo foi lesionado por golpe de faca. Os policiais foram até o local e efetuaram contato com a vítima que permanecia consciente e, antes de ser socorrida, relatou o fato indicando o autor. Foram realizadas as averiguações e abordado o homem com a faca, no qual relatou que, após ser agredido, foi até seu carro, pegou a faca e desferiu um golpe na vítima. Diante do fato, o homem de 39 anos de idade foi preso e encaminhado para os procedimentos cabíveis. A vítima, um homem de 39 anos de idade, permaneceu hospitalizado. E depois de um final de semana de temperatura um pouquinho baixa no início da manhã e durante o dia bastante agradável, a gente inicia aí uma nova semana. Uma semana aí cheia de oportunidades e muito trabalho para todos nós. É o que a gente deseja para vocês. E também de bastante sol. Vamos dar uma conferida na previsão do tempo? Nós vamos ter uma terça-feira com uma mínima de 8 graus ao amanhecer. A máxima pode chegar a 23. A média do dia deve permanecer em 16 graus. A umidade 63%. Ventos 10 km por hora e não vamos ter chuva aí na terça-feira. E o sol vai brilhar durante o dia. E pelo que tudo indica, teremos uma semana de bastante sol. E o Erechim Rally Brasil celebra 25 anos em Erechim. O trabalho para organizar e proporcionar uma das principais provas da modalidade na América do Sul está sendo realizada para receber nos próximos dias 18 até o dia 21 um grande evento de automobilismo em Erechim. A prova deste ano tem um gostinho super especial. Sem esquecer das origens de uma trajetória iniciada em 1998. Quando a ideia de realizar um Rally na região gaúcha do Alto Uruguai se tornou realidade. Acompanhe a entrevista. E Erechim já está vivendo o clima de Rally. No próximo final de semana, 17 e 18, iniciam as provas aqui na nossa cidade de Erechim. Uma grande estrutura já está sendo montada. E para falar um pouquinho sobre este evento importantíssimo, que não tem quem não seja apaixonado, está conosco o Felipe Costa, que é diretor-geral, acompanhado do Carlos Gajke, que é vice-presidente do Erechim Autoesporto e Clube. E a gente vai bater um papo aqui gostoso sobre Rally. E você aí que já está se preparando para ir acampar, para ir fazer seu churrasquinho lá, fique atento a todas as informações de como esse evento vai acontecer. Bem-vindos mais uma vez aqui para falar do nosso Rally. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Falar de Rally é sempre bom, né? É o que a gente mais gosta e mais sabe fazer. E como você disse, semana que vem temos Erechim Rally Brasil 25 anos. Então é uma data importante para nós. Verdade, né? Carlos, 25 anos que essa prova acontece em Erechim e cada ano ela está melhor, mais dinâmica e as pessoas se inserem mais nesse movimento. Muito obrigado pelo convite. A gente está aqui falando um pouco sobre o que a gente gosta de fazer, né? Com certeza é uma grande dificuldade para a gente todo ano montar uma prova nova, né? Então, todo ano o evento se torna maior. A gente busca trazer novidades durante o evento, né? E essa dificuldade é anual para nós e trazer algumas novidades. O evento cresceu muito. Os 25 anos é uma data memorável para a gente. A gente tem que comemorar esses 25 anos de Rally em Erechim. E graças a Deus está tudo certo, tudo encaminhado, trabalhando bastante. Pois é, Felipe. Como é que está a estrutura toda e a preparação dos locais? Onde vai ter as especiais? A largada promocional para este Rally? A gente tem trabalhado bastante, né? Há bastante tempo. Desde o ano passado já pensando nos 25 anos, nas novidades para esse ano. Nós mudamos muito a parte de especial do Rally. Então, a gente tem um especial 100% nova, num lugar que o Rally nunca passou. A gente mudou. Todas as outras têm mudancinhas. Então, primeiro, agradecer a Prefeitura de Erechim e as cidades parceiras, né? Barão de Cotegipe, Gaurama, Áurea e Paulo Bento. São cidades que abriram as portas para a gente poder passar com o Rally também. Estão arrumando as estradas, estão passando máquina, estão arrumando locais que a gente precisa passar. E depois a estrutura que a gente está acostumado, né? A largada promocional em frente à Prefeitura. Este ano, além dos 25 anos do Rally, a gente tem os 105 anos do município de Erechim. Então, casou bem as duas datas. A gente vai fazer uma cerimônia diferente ali em frente à Prefeitura. Então, é uma das surpresas para este ano, né? E o Super Prime de sexta e sábado, que é, acho que a cereja do bolo. Ah, esse é fantástico. Que é o que o povo mais espera. O que a gente pede, né? O pessoal ir acompanhar, levar o quilo de alimento, que é a entrada solidária, que a gente chama. Então, levem lá o seu quilo de alimento. Ah, não conseguiu levar, vai ter venda lá na porta. Ajudem, e não é o Rally que pede ajuda. Tudo isso que a gente recebe, a gente doa para o Mesa Brasil, que é uma campanha que a gente já está aí no 14º ano. E eles levam esses alimentos aí para as instituições da região. E o Erechim Rally Brasil tem muito orgulho de ser um dos eventos que mais doa para o Mesa Brasil na história. Então, a gente quer bater as 100 toneladas somadas nesses anos todos. Então, a gente pede ajuda de todos aí para fazer mais esse bem para o próximo, né? Porque não é só ir para a estrada e se divertir, mas dar um retorno também para a região, que para nós é um dos programas mais importantes. Com certeza. Carlos, como é que vai acontecer o Rally esse ano? Onde vai ser as especiais? O que as pessoas podem esperar? Os mapas, eles já estão divulgados nas redes sociais do evento, né? Na página do clube também. E em vários locais da cidade a gente já tem os mapas impressos para o pessoal poder fazer, escolher o melhor local para assistir o evento, né? Como o Felipe falou, a gente tem abrangência esse ano de alguns especiais novas, uma especial completamente nova que a gente ainda não fez. Vai circular por outros municípios aqui da região. E o evento em si, querendo ou não, foi montado um evento enxuto. Uma prova muito rápida, mas é um evento enxuto em questão de especiais. Então, a questão do público também, bastante pontos para o público, locais já especificados. Isso a gente pede bastante para o pessoal se dirigir a essas zonas de público que a gente chama, né? Para a gente ter uma maior segurança do evento, pedir para o pessoal se posicionar atrás das fitas corretamente. O Elixir Rally Brasil, a gente, graças a Deus, em toda a nossa história, nossa trajetória do evento aqui, a gente sempre foi um evento considerado muito bem pela segurança, né? Então, a gente preza por isso, cobra isso do público, dos competidores, né? Que a gente, tendo segurança, consegue realizar um evento bacana, né? Então, teremos especiais em Paulo Bento, Áurea, Gaurama, Barão de Cotegipe e Elixir. Então, tem especiais bem diversificadas para todos os tipos de público que gostam de assistir Rally. E está muito bacana a prova. Com certeza. E as equipes que vêm, será que teremos alguma surpresa especial aí? A gente está trabalhando bastante para isso. Nós estivemos no Paraguai, em março, como clube, numa excursão. E foi uma opinião unânime que teve um piloto lá que surpreendeu muito a gente. Que é, até vou falar, o Nicolas Tomboli, que estava ganhando a prova lá. E é um dos pilotos que a gente tem incomodado todo dia. Cara, o pessoal quer te ver no Brasil. Isso aí. E está mais para sim do que para não hoje. A gente vai trazer uma outra novidade, daí, um piloto europeu, que vai estar aqui conosco esse ano, ajudando na parte de organização da prova. O Bernardo Souza é um piloto português, campeão português, vice-campeão europeu. E é um dos poucos pilotos no mundo certificado pela FIA para poder fazer um carro de segurança. E aí, como a gente sempre vislumbrou passos maiores, a gente vai trazer esse piloto para ser um dos nossos carros de segurança. Para ele poder terminar o rally e dizer, não, precisa melhorar aqui ou está bom assim. Para a gente poder aprender mais. Então, quem quiser pesquisar um pouco sobre o Bernardo Souza, é um cara incrível, que vai poder nos ajudar bastante. E sobre as especiais, o Guy que estava falando, até para amenizar o nosso diretor técnico, Dirceu Cabral, ele trouxe, nesses 25 anos, um pouco da história do rally. Então, a gente vai passar no São Roque, que é uma das primeiras especiais do rally. A gente vai andar a região toda aí. A gente vai voltar ao Salto dos Verdureiros, num formato diferente, mas ele vai estar de volta às especiais desse ano. Então, o público pode esperar muita velocidade, muito show. A gente tem a confirmação dos irmãos Aldívar, Gustavo Saba. Então, vai ser algo... vai ser muito bom. A gente está à beira de bater os 20 carros 4x4. Então, vai ser... cara, é até difícil falar. Vai ser muito bom mesmo. Vai marcar os 25 anos mesmo, de uma forma muito especial, né? Mais ou menos por aí. Muitas pessoas também se envolvem nesse evento como voluntários. Vamos falar um pouquinho deles aí, porque eu acho que eles merecem um destaque, né? O rally acontece por causa dos voluntários. É, a gente fala isso. Nós, da mesma forma, somos voluntários do clube, né? Mas o rally Erechim, ele não acontece sem os nossos voluntários, né? Isso é... é corriqueira a nossa conversa sobre isso, porque a gente sabe que, por trás de nós, por mais que a gente esteja, muitas vezes, na linha de frente, por trás de nós, a gente tem um batalhão aí, um exército. A gente vai, muitas vezes, no nosso exército de voluntários, aí já tivemos uma campanha disso também, que são pessoas que se despreendem o seu tempo, de estar com a família, o seu final de semana, o seu descanso, para estar junto com nós no evento e com muito orgulho de estar fazendo aquilo, de fazer um dos maiores eventos de automobilismo do país, né? Então, o voluntariado hoje, para nós, com certeza, é a nossa menina dos olhos, que a gente toma um cuidado enorme com eles, de ter eles conosco, de que eles se sintam bem realizando o evento, porque, há um tempo atrás, éramos nós que estávamos lá nas especiais, e é uma das lembranças mais legais que a gente tem, assim, hoje também, né? Então, parabenizar, agradecer novamente os nossos voluntários. Sem o trabalho deles, a gente não conseguiria fazer nada. Realmente, a gente tem um batalhão por trás de nós, são quase 800 pessoas, entre as equipes de controle, os pontos de rádio, os serviços do parque, alimentação, o pessoal que auxilia na arrecadação de alimentos, o plantio de árvores, o rali na escola. O projeto em si, que nem a gente diz, ele não é só o evento automobilístico, envolve muito mais do que isso, né? Todos os parceiros, institucionais, brigada militar, polícia rodoviária, o trânsito aqui de Erechim, força voluntária, bombeiro, então, todos eles a gente considera como voluntários também. A imprensa de Erechim. A imprensa de Erechim, que leva o nome do clube e do rali de Erechim para fora. É um trabalho muito importante. A gente até no lançamento, né, fez uma homenagem a um dos nossos voluntários, e o vídeo fala sobre todos eles. E aqui eu olho para o Gaik e falo assim, eu não fui voluntário, né, eu estou sendo agora. Eu cheguei em Erechim como competidor e conheci os voluntários trabalhando. E hoje estou do lado de cá e a gente vê, eu olho para muitos deles, como o Gaik, o Luan, que hoje são presidente e vice, e o primeiro rali do Luan, como voluntário em Erechim, eu estava correndo. Então, hoje, olhar para eles e ver como presidente e vice, ver o trabalho que a gente faz, é um negócio incrível, assim. A gente quebrou barreiras, né, Gaik, abriu portas diferentes, estamos trazendo pessoas diferentes para a Erechim. E a gente quer mostrar o Erechim que a gente conhece. Não só o esporte, o rali Erechim, mas envolver também os outros esportes e mostrar o Erechim que a gente conhece, né, que nós mais jovens conhecemos. Eu nunca lembro a frase de quando a gente assumiu, mas que é preservar conquistas e promover mudanças, conquistar alguma coisa assim. E a gente agradece muito tudo o que foi feito em 25 anos. A gente está melhorando um pouquinho, e graças aí ao nosso presidente, ao Gaik, que é nosso vice, a gente está tendo essa oportunidade de fazer mais e cada vez mais, e vai ficar cada vez mais difícil. É verdade. A gente também tem que falar das equipes de Erechim, que vão estar competindo nesse rali. E no decorrer desses anos, tem aumentado o número de pessoas de Erechim que competem. E a gente tem muitos talentos aqui em Erechim. Os mais antigos, os atuais, enfim, todos eles dando o seu melhor e fazendo diferença no rali também, né? A gente sabe que o Erechimense, ele é um povo que ama automobilismo, né? Desde as provas de arrancada que a gente tinha, a parte de pessoal das motos. Então, o Erechim respira muito a velocidade, né? E temos muitos competidores da região que se destacam no cenário nacional, como piloto, como navegador, falando do rali de velocidade, né? O rali regularidade também. Tem o pessoal, como tu falaste, da antiga e o pessoal mais antigo. Hoje, a gente ainda tem alguma da turma andando. E é bacana porque, como o Felipe falou, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, estávamos nós lá fazendo o controle de largada. Enfim, a gente já via essas pessoas lá, acaba se aproximando do rali pela questão de vínculo, e são ídolos essas pessoas para nós dentro do clube, porque fizeram uma história no clube também, né? E hoje você vê eles ainda competindo, ou pelo menos andando o rali de Erechim, é tão legal para a gente de saber que, de certa forma, a gente está contribuindo com a cidade, a gente está contribuindo com o clube e, ao mesmo tempo, trazendo uma história, né? Então, como eu falei, tem muitos competidores hoje da nossa região, Erechim, Estação, Barão, que estão em destaque no cenário nacional automobilismo, falando de rali e velocidade, né? E brigando ponta a ponta com os caras fortes, né? Então, a gente sabe que a região tem esse potencial e que a gente gosta, cada ano, de ver novos pilotos, novas equipes estando conosco aqui, principalmente se for da nossa região, porque a gente é meio bairrista, como se diz, né? Então, traz umas memórias legais aí para nós também, né? E todo mundo que é envolvido no rali, seja brasileiro, paraguaio, uruguaio, todos eles conhecem o nosso rali. E quem não veio ainda tem essa vontade de vir competir aqui em Erechim. E a gente percebe isso quando o piloto chega aqui, a equipe toda chega aqui, ela se sente muito bem acolhida, né? É, a gente, continuando ali do que o Gai que falou, além dos da casa, né? Que hoje o Erechinense, ele nasce e a segunda coisa que ele aprende, acho que é que tem rali em Erechim. A primeira é reconhecer o pai e a mãe, a segunda é que tem rali em Erechim. Então, e é incrível isso porque a gente caminha nas escolas, do rali na escola e a criançada espera a gente todo ano. E isso está saindo do Brasil, a gente está mostrando isso lá fora. Eu dei uma entrevista semana passada para uma rádio do Paraguai e eu fiquei muito surpreso quando o repórter me perguntou sobre o rali na escola. Eu falei assim, cara, já chegou aí, né? Então, aí uma informação que está saindo. E a gente esteve no Paraguai agora em março, convidando os competidores. E eu fiquei muito feliz porque tem um piloto lá, não vem esse ano porque ainda não está nos planos do sul-americano, que é o Bruno Lanos, que é um menino de 19 anos, que a gente chegou com a camiseta do rali de Erechim e ele olhou assim, um dia eu vou correr em Erechim. Então, e é um menino que está começando a carreira. Então, isso é bem legal. A gente tem um outro exemplo, que é o Martin Thomas, que ele é navegador, é filho de um navegador que já ganhou Erechim, que é o Hugo Thomas, que ganhou aqui com o Carlos Malarzuk. E ele, desde que começou a fazer rali com 18 anos, o único rali que ele não deixou de fazer foi o rali de Erechim. Então, ele vem esse ano de novo. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões. Fazer a parte esportiva do rali hoje é fácil. O problema é a parte não esportiva, né? É você trazer competidor, é você cuidar da... Fazer a parte das ações sociais, porque isso é o que dá mais trabalho. É você conscientizar as pessoas, é você fazer a doação de alimento, lembrar as pessoas, tem que ter... Porque a parte esportiva, a nossa equipe de voluntários e os competidores, eles estão acostumados, eles aprenderam a fazer e muitos vivem fazendo isso. O difícil é o restante, é cuidar da parte de segurança, é dar o recado certo. Pessoal, sabe, o mais importante para nós hoje é cuidar da onde a gente passa. Porque se a gente estragar uma terra ou arrumar algum problema com um morador do interior, no ano seguinte é mais difícil de fazer o rali passar. Então, isso é uma coisa que a gente... Esse é o trabalho difícil. A parte correr e organizar corrida, a gente está cheirando de letra já, né? Está ficando mais fácil. O problema é o extra-campo, né? Pois é. E falando justamente nesse extra-campo, quais são as orientações que vocês querem passar para quem vai lá acampar, fazer o seu churrasco, montar sua barraca, enfim... Aquela emoção de viver o rali. Quais são as orientações que as pessoas devem levar a sério? Eu acho que o mais importante que o Felipe falava aí, a gente está numa região que a propriedade tem um dono, tem um plantio, e a gente deve cuidar muito de onde a gente vai. Então, o pessoal que puder levar um saco de lixo, recolher o seu lixo, cuidar onde acender as fogueiras, cuidar lá com o churrasco para não danificar nada na propriedade, questão de segurança, posicionamento atrás das fitas, respeitar as equipes de controle. A segurança é primordial para que o rali continue acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, aonde a gente passar, a gente entregar o lugar do mesmo jeito ou melhor do que quando a gente esteve lá, fazendo o evento, né? E a gente sabe que o número de pessoas a cada ano vem aumentando muito nas especiais, e, querendo ou não, é um ponto que assusta a gente, né? É muito mais gente circulando pelo interior, então, cuidar com bebida alcoólica, com excesso de velocidade nos trechos, são agora a semana que se aproxima, aumenta muito o fluxo de carros andando nas especiais, seja de competidores, de pessoas que estão indo escolher um ponto para assistir o rali, que já estão demarcando as áreas, é tão legal quando a gente vê isso, já estão lá botando uma fita lá para demarcar onde que eles vão assistir. Então, tomar um cuidado aí, porque nessas regiões, principalmente, são regiões de criação de gado, então, tem muito bicho na estrada, um cuidado enorme aí com a bebida alcoólica, com essa situação aí, que, com certeza, novamente, o evento vai ser um show, né? Para a região. Com certeza. Então, todo mundo convidado a partir do dia 17 ou 16? Dia 17 abre o Parque da CIE, dia 18, a largada promocional na quinta-feira, em frente à prefeitura, dia 19, o Shakedown de manhã, né? E o Super Prime noturno lá no Parque da CIE, e dia 20 e 21, as especiais aí pela região. Só continuando o que o Gai comentou, olhando para eles, né? Olhando para aquela câmera. Pessoal, como o Gai que falou antes, já tem bastante gente demarcando os lugares no trecho, a gente quer que vocês vão para o trecho, a gente quer que o público compareça, é importante para nós organizadores e para nós competidores ter o carinho de vocês. A gente só pede de coração, conversem com os proprietários, falem com eles, peçam autorização, cuidem dos espaços onde vocês vão estar, tentem deixar o mais limpo possível. Ah, de repente, não querem recolher o lixo, levarem do carro? Deixa num cantinho, nós vamos passar na segunda e na terça, recolhendo também. Cuidem da segurança de você e do próximo. A gente sabe que muita gente vai, muita família leva criança, então cuidem principalmente das crianças, respeitem faixa vermelha, não fiquem atrás de faixa vermelha, em hipótese alguma. Lembrem sempre de ficar do lado de dentro da curva, nunca numa área de escape, respeitem os carros de segurança. A gente recebeu uma determinação da FIA, que é a Federação Internacional, para esse ano. Se não respeitarem os pontos de segurança, é para cancelar a especial. E a gente vai cancelar se tiver um desrespeitando, ou se tiver 50. Então, assim, olhou o amiguinho no lugar errado, pô, volta para o lugar certo, senão ele não vai passar. E a determinação é, não passa, por isso que o Bernardo Souza, que deve fazer o carro zero ou o duplo zero, ele vai estar aí e vai dizer, ó, não tem condição de largar por segurança, a gente vai cancelar a especial. E cancelar a especial fica chato para vocês. Então, pessoal, nos ajudem, acompanhem as redes sociais, o Instagram do Orixen Rally Brasil, o Twitter do Orixen Rally Brasil, o Facebook do Orixen Rally Brasil, e qualquer coisa, entre em contato conosco, a gente está aí para ajudar. Então, fica aí o nosso recado. Isso aí. Uma última pergunta, existe lojinha para quem quer comprar boneca, camiseta, jaqueta? Ou esse ano está em stand-by? Nas nossas redes sociais já está subindo as imagens da nova grife desse ano, então já vão estar à venda também os produtos desse ano. Vamos ter a loja lá no Parque da CIE, e também alguns pontos da cidade. A partir dessa semana, teremos dois ou três lugares que a gente vai divulgar ainda para o público para ficar mais próximo do centro, viabilizar um pouco melhor, facilitar. Isso aí. Para quem quiser, entrar no site, www.rallyerexin.com Aí tem lá o linkzinho da loja, as camisetas desse ano já estão lá, as jaquetas, que mantém a mesa do ano passado, e a gente pretende continuar com elas por um bom tempo, já estão lá também. Hoje à tarde, a gente termina de subir o restante da grife, dá para retirar em Erexin, a gente manda por SEDEX, manda por Correio, então a grife nova está bem legal e já está disponível. Então, não perde essa oportunidade, se insere aí no Rally, se quiser ser voluntário também, conversa com a equipe, sempre tem um lugarzinho para quem quer somar. E parabéns por mais uma prova, obrigada por estarem aqui hoje, estamos juntos aí divulgando o Rally, divulgando as coisas boas de Erexin. Obrigada. Nós agradecemos e fica o convite para vocês estarem lá conosco. Esse ano vai ser, como diz a nossa frase, né, Gaique? Nada explica esse amor. O que a gente faz pelo Rally de Erexin é de coração e esperamos todos vocês. É isso aí, eu ganhei um super presente hoje do Rally Erexin, mas eu só vou compartilhar com vocês no dia da abertura. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima semana, uma boa noite para vocês e amanhã, terça-feira, a gente se encontra novamente. Até lá. MasterSupermercados.com.br A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. efeira o Cicred